Eu vou conversar pra tu Eu gosto muito Caralho Eu gosto muito Eu gosto muito Eu gosto muito Pode, pode, pode olhar Pode, pode, pode olhar Pode, pode olhar Eu gosto do bagulho, gosto do bagulho Tipo ceta, eu gosto muito Ticrelo, eu gosto muito Tem de puçeta, eu gosto muito Tipo ceta, eu gosto muito Rasgando sua calcinha Com a boca Abre a perna aqui, eu tô chegando Toma, 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 abre a perna que eu tô chegando Toma, toma, pode olhar, pode, pode olhar Gosto do bagulho, gosto do bagulho Tipo seta, eu gosto muito de crelo, eu gosto muito Tipo seta, eu gosto muito de crelo, eu gosto muito Abre a perna que eu tô chegando Toma, toma, abre a perna que eu tô chegando Toma, 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 abre a perna que eu tô chegando Que elas gostam de farra, que elas gostam de crime Baile de favela tá melhor que Vila Mix Que elas gostam de farra, que elas gostam de crime Baile de favela tá melhor que Vila Mix E se é baile de favela, alô piranha não tem jeito Tira a brusa, mostra o peito E o DJ que tá tocando, alô piranha não tem jeito Tira a brusa, mostra o peito Eu vou conversar pra tu Eu gosto muito, eu gosto muito Pode olhar, pode olhar Gosto do bagulho, gosto do bagulho De buceta, eu gosto muito de crelo Eu gosto muito de buceta Eu gosto muito de crelo Eu gosto muito Abre a perna aqui, eu tô chegando Os cara que domina a porra toda quando assusta a buceta Putaria com esses cara é sem limite Todo dia eles lançam uma putaria E o DJ faz isso Pra essas novinhas de BH mexer Ele é rei delas Ele é rei delas Ele é rei delas Os caras são E das novinhas de BH mexer